Malaquias, capítulo 2 Versículo 4, versículos 5 e 6 Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre esse assunto Está na moda falar sobre maldições Eu me lembro que em uma das cestas básicas eu falei sobre maldição hereditária O que a Bíblia diz a respeito disso E eu lembro de ter falado que a terceirização da culpa Pregada na maldição hereditária é uma terceirização irresponsável Porque você, o que é maldição hereditária? Você transfere a culpa É uma transferência de culpas que não refletem a realidade da experiência Tipo assim, eu estou usando droga ou bebida ou fumo ou violência ou sei lá o que Mas a culpa não é minha, é do meu avô A culpa não é minha, é do meu bisavô Então é mais tranquilo quando você transfere a culpa de uma situação para o seu avô Para o seu tataravô, para o seu sei lá quem Para os escravos, para o período do descobrimento do Brasil Está tudo na moda isso aí Porque essas pessoas já morreram Ao invés de você encarar realmente a situação Você fica terceirizando a culpa E a preocupação mais honesta não tem a ver No meu caso, lendo isso Não tem a ver com as maldições geradas pelo seu avô, pelo seu pai As maldições que você acha que tem Mas com as maldições que nós geramos hoje Com maldições familiares geradas hoje Eu queria começar dizendo que você é o responsável Por parar ou por perpetuar maldições dentro da sua casa Dentro da sua família Pesa sobre você pai Pesa sobre você mãe, marido, esposa Esta responsabilidade Uma das promessas do evangelho Que nós lemos aqui Os últimos versículos do antigo testamento O próximo versículo é evangelho Então os últimos versículos antes Esse pré-evangelho É uma promessa Uma das promessas do evangelho É que na graça Deus converteria o coração dos pais aos filhos Que Deus enviaria o profeta Elias Novamente Isso acontece com João Batista Mas não é que quem vai fazer isso é um homem Mas é a mensagem que esse homem vai trazer E o João Batista traz uma mensagem O reino de Deus está próximo Ou seja Que no evangelho Que no reino de Deus Corações de pais Se acertariam Se ajustariam Se alinhariam Aos corações dos filhos E hoje eu gostaria de tratar com você Sobre isso E nesse sentido Eu quero trazer aqui a história Que uma vez Acho que numa quinta eu trouxe Entre Davi e Absalão Porque Neste sentido Davi e Absalão Um pai e um filho Protagonizaram um exemplo Muito importante Para pensarmos Sobre como estamos sendo pais E como nós estamos sendo filhos Hoje Como que a gente é gente Hoje em dia Davi e Absalão São um pai e um filho Que não conseguiram administrar As raízes de amargura Que cresceu entre eles Davi e Absalão É um pai e um filho Que não conseguiram administrar A tensão Entre eles Raízes de amargura Raízes de morte De ódio De destruição Que abalariam Radicalmente A vida desses dois homens Para sempre O texto de hoje Diz que a condição Imprescindível Para que maldições Sejam canceladas É que haja paz Dentro da família Comunhão Dentro da casa Que o coração do pai Se converta Ao do filho Que o coração do filho Se converta Ao coração do pai Que o coração do marido Se converta Ao coração da esposa Que o coração da mãe Se converta Se ajuste Ao coração da filha Que o coração da filha Se converta Ao da mãe Enfim Porque se não houver Essa conversão Se não houver Esses ajustes Se não houver Esses encontros Essa sintonia Essa sinergia Se não houver Se não houver Choro Abraço Perdão Brincadeira Se não houver Reconhecimento De erro A situação Pode virar Uma desgraça Pode virar Uma desgraça Em outras palavras A cruz Tem de ser Erguida Entre relacionamentos Os mais íntimos Se não for A cruz Vocês podem Se tornar Inclusive Inimigos E o capítulo 13 Do segundo livro De Samuel Abra a bíblia aí Segundo livro De Samuel Capítulo 13 Enes, Enes, O Número Deuteronômico Levítico Levítico Deuteronômico Josué Juízes Ruth Primeiro Samuel Segundo Samuel Segundo Samuel Capítulo 13 Este capítulo Mostra Na minha opinião Onde foi que começou O problema Entre esse pai E esse filho Que terminou em morte Esse capítulo Mostra A meu ver A sementinha Onde começou A distanciar Davi E Absalão É um pai E um filho E aí mostra Onde foi que Davi Errou como pai Aí você fala Pastor, então o senhor vai falar Que mal do Davi hoje Então a pregação hoje É pra condenar o Davi Veja, claro que Davi É um grande líder Eu sou um admirador De Davi É claro que Davi É um homem importante Ele é um rei Ele é uma pessoa Ocupada O Davi Toma dezenas De decisões Importantes Num dia Que vai mudar Vidas O Davi Define Os caminhos De uma nação O Davi É um cara Que Que tem uma caneta Muito forte Que o que ele assina Define Milhões Que Enfim E gente assim Tende a pensar Muito rápido Gente assim Administra muitas coisas Num tempo só Numa hora só Davi tinha um reino Pra administrar E gente assim Vive sob muitas emoções Muitos de nós Também vivemos Uma vida cheia De emoções Pra administrar E além disso Davi era um pai Muito bem Intencionado Eu vou começar Eu vou falar Dos erros De Davi Mas vou começar Dando os pontos Positivos Um pai Muito bem Intencionado Muito embora Tenha muitos Filhos Pro meu gosto Mas Um pai Muito bem Intencionado Veja E eu sei E eu sei disso Pelos nomes Que ele escolhe Para os seus filhos Vocês sabem Que eu conheço O texto hebraico E aí quando eu vejo Os nomes Eu fico pensando Nos significados Alguns nomes Dos filhos de Davi Por exemplo Adonias Adonias Aquele que pertence Ao Senhor Olha que legal Aquele que é Do Senhor Gedidias Que é o nome Do Salomão Por exemplo Não sei se você sabe Salomão Também se chama Gedidias Que significa Amado Do Senhor Ou O próprio Absalão Vem de Av Que significa Pai E Shalom Que significa Paz Av Shalom Significa Pai da paz Aquele que Enfim Dá para imaginar Como Davi Era bem intencionado Talvez Ele imaginasse Que Absalão Fosse um Tipo de um sucessor Onde administraria A paz do reino Porque o Davi Vivia sob muitas guerras Então ninguém Põe o nome De um filho Assim Pensando Que um dia Esse menino Seria morto Pela sua própria espada Ninguém Põe o nome De um filho Assim Pensando Que um dia Esse menino Lideraria Uma revolta Armada Contra o pai Ninguém Põe o nome De um filho Assim Pensando Que um dia Esse menino Vai usurpar O trono Que um dia Ele vai desafiar O pai E que um dia Ele vai pôr o pai Para correr Numa guerra E vai tentar Um levante Contra o pai Que um dia Esse menino Se deitaria Com as esposas Do pai No terraço Para que todas As pessoas Do reino Ouvissem Ou ficassem Sabendo Que é isso Que acontece Com Absalão Ninguém Põe o nome De um filho Esperando A tragédia Davi Quando apresentou Absalão Não estava pensando Na desgraça Davi Gerou filhos E sonhou Imagino Como pai O melhor Para cada um deles Com certeza Essa é a ideia Nós estamos Na época Na genuína Tem época Igual na bíblia De nascer E de engravidar Agora nós estamos Na época de nascer Tem umas grávidas Mas agora é época De nascer Domingo passado Retrasado Que eu apresentei Três Passado Passado Sei lá Três Aí no outro Mais um No outro Então todos vocês Que são pais Ou mães De primeira viagem Alguns de segunda Não tem problema Vocês não estão sonhando Para os seus filhos O pior Vocês estão preparando Tudo Para que tudo Seja uma bênção Então Ele apresentou Esse menino a Deus Na melhor Das expectativas Mas enquanto Ele sonhava O bem Dos filhos Paradoxalmente Ele não conseguia Transformar Esses sonhos Em Atitudes Em atos Em passos Em decisões Sonha O melhor Mas não consegue Implementar Não consegue Transformar Em atitudes O melhor Por que? Vou na defesa De Davi primeiro Talvez porque Davi Fosse um cara Ocupado demais É um rei Ele é um rei De um reino Que está em crescimento Ele assume O trono Fragilizado Quase perdendo A guerra Para os filisteus E ele começa Ele vence Lá os filisteus E começa a desenvolver O crescimento Então talvez Por falta de tempo Ele não foi um bom pai Seguramente Davi não foi um bom pai O Davi foi um bom músico Davi foi um homem Segundo o coração de Deus Um cara muito espiritual Um bom salmista Um bom cronista Um bom guerreiro Mas um líder Nato Ele tinha centenas De homens Que topavam Ficar contra Coroa Mas a favor de Davi Mas não era um bom pai Talvez porque Tivesse filhos demais O Davi tinha 20 filhos É muito gente Ninguém consegue Ser um bom pai Para um número assim Você pode ser um bom pai Para alguns Desses 20 Mas para todos É muito difícil É muito complicado Talvez porque Estivesse ausente Demais O Davi é um pai Que os filhos Encontram nos eventos Ele está lá No trono Com a coroa E tal E aí o filho vem E vê o pai lá em cima Os filhos tinham por ele Reverência Temor Medo Admiração Respeito Que nunca se traduziu Nas banalidades Extremamente úteis Na relação entre um pai E um filho As banalidades Na relação entre um pai E um filho É muito útil E esse respeito Esse temor Essa reverência Dos filhos Para com Davi Nunca se traduziu Em brincadeiras Por exemplo Você não vê o Davi Brincando com seus filhos Em risadas Em cócegas Em piadas Em nada Do gênero E me arrisco A dizer que não tinha Falei, pastor Não é porque não está na Bíblia Que não tinha Então só leia a história Conheçam a história De Davi como pai E você vai ver que não teve Ser bom pai Não se traduz No fato De guardar dinheiro Para o futuro Dos filhos Quando você fizer 18 A sua carta está garantida Sua CNH Quando você casar O apartamento Eu vou dar entrada Quando você Chega na faculdade Você escolhe a faculdade Que eu vou Não é isso Ser bom pai Não é isso Em si Ser bom pai Ou uma boa mãe Não se traduz Apenas em escolher Os bons colégios Ser bom pai Ou boa mãe Não se traduz Em comprar O tênis da moda O último celular A última moda De smartphone A última roupa Da moda Aquela que está Na televisão Aquela que está A boneca Que passa na propaganda Não é isso Que é ser bom pai Não é isso Que é ser boa mãe Absalão Tinha Castelos O Absalão Tinha os melhores Brinquedos Que uma criança Podia ter Ele tinha A melhor escola Ele usava As melhores roupas E Absalão Era bonito A Bíblia diz Ele era bonito Ele era bem vestido Ele era educado Ele era cheiroso Ele era rico Ele tinha tudo Menos um pai Menos um pai Ele não queria Um rei Ele queria Um pai Passou? Você vai ficar Do lado do Absalão? Vem comigo No texto Do capítulo 13 Que eu estou te falando O Absalão Não queria Um general Invencível Ele queria Um pai O Absalão Não queria Um derrubador De gigantes Ele queria Um pai Ele não queria Um matador De leões E ursos Que tudo isso Que eu estou falando Davi é Mas ele precisava De um pai Ele não queria Um líder Ele queria Um pai Ele não queria Um músico Perfeito Ele não queria Um milionário Ele só queria Um pai Sem protocolo Sem seriedade Sem roupas Importantes Ele só queria Um pai E Davi nunca Foi pai Para Absalão Essa é a verdade E a tragédia Familiar De Davi Entre Davi E Absalão O start Essa tragédia Começa a se desenhar Começa a se montar O cenário Começa a se configurar Quando acontece Um estupro Dentro da casa De Davi Um irmão Estupra A irmã Quando acontece Como fala Incesto Entre dois Filhos De Davi Que é o capítulo 13 Um filho De Davi Chamado Amnon Estupra Uma filha De Davi Chamada Tamar Os dois São filhos De Davi Tamar É irmã Legítima De Absalão Por parte De pai E por parte De mãe O pai Dos dois É o Davi E a mãe Dos dois É Maaca E Amnon Que é Filho de Davi Mas de outra mãe Ele O texto diz Que esse menino Se apaixona Pela própria irmã Vamos ler o texto Segundo livro de Samuel Capítulo 13 Depois disso Amnon Filho de Davi Enamorou-se de Tamar A formosa Irmã de Absalão Que também é filho de Davi E angustiou-se Amnon A ponto de adoecer Por Tamar E sua irmã Porque ela era virgem E lhe parecia impossível Fazer alguma coisa Com ela Então Amnon Tinha um amigo Chamado Jonadab Filho de Simeia Irmão Irmão de Davi Era Jonadab Uma pessoa Muito sagaz E este Lhe perguntou Por que o filho do rei Essa manhã Está abatido Não me dirás Por que Diz-lhe Amnon Amo Tamar Irmã de Absalão Meu irmão E disse Jonadab Deita-te na tua cama Finge que está doente Eu vou É muito longo o texto O capítulo inteiro Ele diz o seguinte Vai para o seu quarto Finge que você está doente E fala assim para o Davi Pai Fala para a minha irmã Tamar Preparar uma comida Eu estou com vontade De comer a comida dela E tal E aí eu melhoro E aí o Davi Falei Tudo bem O teu irmão está doente Faz uma comida Para ele Leva para ele Entrega para ele E ele vai melhorar E aí a menina Vai levar E aí quando ele vai Ela chega Faz a comida Veja o texto Com todo Com todo Versículo 7 Vai a casa de Aminon Teu irmão Faz comida Foi tomar a casa de Aminon Tomou massa Amassou Fez bolos Cozinhou Diante dos seus olhos Tomou panela Tirou diante dele E ele mesmo assim Se recusou a comer E aí o Aminon Disse assim Não tem muita gente Eu vou para o quarto Leva a comida para mim Lá no quarto E a menina Foi Uma mocinha Ela foi E Quando ela chegou lá Ele Foi para cima Dessa menina E ela falou Meu não faz isso Você está louco Não é assim que funciona Não faça isso comigo Você vai acabar Comigo com você Com a nossa família E tal E o Aminon Não quis saber de nada E estuprou a menina Estuprou a menina E E quando ele Depois de ter estuprado a menina A Bíblia diz que Ele teve nojo dela E mandou ela embora E fechou a porta E ela saiu Rasgando as vestes De virgem Porque tem esse negócio Depois você lê o texto É tipo uma túnica Da filha do rei Ainda do onzela E ela rasga isso E tal E aí O Absalão Chega Que é o irmão Mais velho dela Que é irmão 100% Vocês estão entendendo? E aí O menino chega E fala Não Vamos lá O pai vai falar Alguma coisa Bom O Davi Não fala nada O Davi Fica triste Tudo Mas ele Ele não disse Nada Veja aí Versículo 20 Ou 22 Absalão não falou Com Aminon Nem mal Nem bem Ele odiava Aminon Por ter Estuprado Tamar Sua irmã Versículo 21 Ouvindo o rei Davi Todas essas coisas Muito se acendeu A sua ira Só isso E o Davi Não resolve nada Ele fica com raiva Mas ele não faz Nada Nada Então O start Entre o problema Entre esse pai E esse filho Começa Quando Esse sentimento De amor Platônico Entre dois irmãos Gera um estupro Um irmão Estuprou Uma irmã Na casa de Davi São da casa de Davi Os dois São filhos de Davi E Davi Não fala Nada O que o Absalão faz Versículo 20 O Absalão fala assim Não Então Então Faz o seguinte Vem morar comigo Aí A menina Estuprada Vai morar Com o irmão Com o Absalão E ele fala Não As coisas vão acalmar Talvez o pai Está ocupado aí Com coisas aí De guerra E tudo mais Coisas muito importantes Mas vai dar tudo certo Ele vai passar aqui em casa E a menina Fica dois anos Morando na casa De Absalão E o Davi Nunca passou lá Para falar Filha Vamos conversar Senta aqui O que aconteceu? O que você está sentindo? Como é que está a sua alma? Como é que está o teu coração? O Absalão Queria cuidar da menina Naquele momento Já que ela não tinha pai Ele queria ser Benção na vida Da irmã Naquela hora E por dois anos Ela morou com o Absalão E o Davi Nunca apareceu Nunca perguntou Nunca se interessou Nunca falou Nem com o estuprador O Davi nunca chamou o Aminon Para falar Você está louco O que você está fazendo? Onde você está com a cabeça? Não Eu acho que o Absalão Queria que o Davi Falasse com ela Consolasse ela Beijasse ela Abraçasse ela Ou então Que o Davi Procurasse Aminon E o Absalão Esperou Dois anos E o Davi Nunca tocou no assunto Depois de dois anos De ódio Curtido Potencializado Pelo desprezo De Davi O Absalão Resolve matar Aminon Ele fala Eu Estava tendo uma festa Da tosquia E ele foi pra cima E matou O próprio irmão Matou Aminon Quer dizer Depois de matar Aminon O O rapaz Como chama O Absalão Foge Porque ele agora É um assassino E Davi Também não procura O Davi não pergunta Quer dizer Um filho estupra o outro E o cara não fala nada Um filho mata o outro E o cara também Não fala nada Ele não conversa Ele não procura E aí Ele mata Aminon Foge pra um lugar Chamado Jesus E fica lá exilado Por três anos Vai fazendo conta Por três anos Já são cinco Entre o começo Do estupim Até agora E o Davi Não fala nada No fim de três anos Joabe Percebe que Joabe é um tipo de É tipo Davi Era pro Saul Assim Entende? É o cara do exército Tá sempre ali com o rei E tudo mais Aí No fim de três anos O Joabe Se intromete E resolve trazer Absalão Pra morar em Jerusalém Na capital O Davi tá morando Na capital Constrói casa E tudo mais E tal E aí O Joabe Vê que a poeira baixou E fala assim Vou trazer o menino Porque aí ele fica morando aqui Junto com o pai Perto do pai E vão ver se a coisa Se resolve E O menino Vem pra Jerusalém E isso já é o capítulo 14 O menino Vem pra Jerusalém Tá lá Capítulo 14 A volta de Absalão E Ele fica morando em Jerusalém Dois anos Há dez minutos De Davi E o Davi nunca foi ver E nunca perguntou E nunca falou nada Aliás o Davi Traz ele pra Jerusalém Mas eu não quero ver a cara dele É isso que o Davi faz E Absalão Dois anos depois Vocês fizeram a conta? Já tá dando quanto? Sete Depois de sete anos De desprezo O Absalão O Absalão O manda chamar Joab Porque o Joab É mais filho do Davi Do que o Absalão Ele vê mais o Davi Do que o cara Que é filho E aí ele manda Chamar Joab E fala assim Eu quero ir ver meu pai Que é o capítulo 14 Deixa eu ver Versículo Versículo 20 Ó 28 Assim ficou Absalão Dois anos inteiros Em Jerusalém Sem ver a face do rei Então mandou Absalão Chamar Joab Para o enviar ao rei Mas Joab Não quis ir até ele Mandou chamá-lo de novo E o Joab Não quis ir de novo E aí Ele disse aos seus servos Veja Tem ali um pedaço de um campo Eles tinham um terreno Meio lote cada um Mais ou menos isso Pra gente entender Não é meio lote Cada um tinha uma Uma propriedade Que fazia fronteira Uma com a outra E aí O Absalão disse assim Toca fogo na lavoura Do Joab Vamos ver se ele não vem Eu chamei uma vez Não veio Vamos ver se ele Perdendo dinheiro Se ele não vem Tocaram fogo Na seara do Joab O Joab apareceu Meu O que que foi E aí ele chamou o Joab E falou assim Cara Você é mais filho Do meu pai do que eu Eu estou morando aqui Há cinco minutos Eu não vejo meu pai Eu vejo desfile Eu vejo comemoração Eu vejo Eu vejo meu pai de longe Eu quero ver meu pai Como que eu faço Versículo Eu não sei Vinte e nove Por ali Respondendo O Joab Mandei chamar Dizendo Vem cá Para que eu te envia Ao rei E dizer-lhe Por que eu vim de Jesus Por que que o senhor Me trouxe de longe Melhor me for Estar lá ainda Pois agora Eu quero ver a face Do meu rei Se há em mim Alguma culpa Que ele me mate Porque ele tinha Matado o irmão Então o Davi Falou Aí o Joab Voltou E falou Melhor você falar Com o rapaz E aí o Davi Disse assim Tudo bem Manda ele vir E aí finalmente Depois de sete anos Ele consegue Uma audiência Com o Davi Que é seu Pai E ele entra Esperando Sei lá cara Que o Davi Falasse para ele Oh mas e aí Está cresceu hein Está grande E esse cabelo E como é que é E essa roupa Sei lá Coisa de pai Ele esperasse que o Davi Fizesse perguntas Talvez Ou que Abraçasse E tal Ele espera que o Davi Fala Senta aqui Vamos falar sobre tudo O que aconteceu Desde a sua irmã Desde o seu irmão Você também perdeu a cabeça Afinal são sete anos Sem pai Durante a fase Que o filho mais precisava De conselhos Mas Davi não fala nada Dá um beijo Irresponsável Em Absalão E não toca num assunto E toca a vida pra frente Achando que um Um beijo resolvia Quer dizer Um estupro Uma morte Uma fuga Amarguras Ressentimentos Culpas E Davi pensa Que pode resolver tudo Com beijinho O texto mostra O próximo capítulo Se a sua bíblia tem epígrafe Está escrito lá A revolta de Absalão Que é aí que começa O Absalão Querendo tomar o trono do pai Depois de todo Esse histórico O Absalão Sai de lá Revoltado E começa a pensar Em uma Em arquitetar Uma revolta Ele sai de lá Amargurado Pensando Não há rei Reinando Não há justiça Na terra Não há amor Não existem critérios Pelos quais Esse povo é julgado Se eu fosse rei As coisas seriam Diferentes na terra E ele prepara Uma revolta armada Na sequência Ele é declarado Rei em Hebron Davi Foge Seu exército O exército Davi Confronta O exército De Absalão E vence O exército De Absalão Nessa vitória Absalão Foge Fica preso Pelos cabelos Nas árvores Joabe Vem e mata o cara E mata O Absalão Na floresta E quando a notícia Chega a Davi Quem lembra Como o Davi reage O Davi começa a chorar Dizendo Absalão Meu filho Meu filho Absalão E ele não quer comer E tal E eu quero dizer Para você o seguinte Esse Davi Não pode ser Imitado Essa faceta De Davi Não pode ser Imitado Davi é um homem Segundo o coração De Deus A Bíblia diz Sim ou não? Eu concordo Porque ele dá Respostas De quebrantamento Em momentos certos Quando é para reconhecer Ele reconhece Quando a casa cai Ele fala Isso aí Mas mesmo Tendo um coração Bom Ele não consegue Transformar isso Num projeto De vida Que alcança Sua família Mesmo tendo Um coração Abençoador Ele não consegue Transformar isso Num projeto Que alcança Seu filho E diante disso Eu quero deixar Três pontos Para a gente pensar Correndo Por conta do nosso Horário Primeiro Não transfira Responsabilidades Intransferíveis Davi transferia Responsabilidades Isso acontece muito Na nossa geração Porque muitos de nós São pessoas ocupadas E muita gente Se você é um homem Ocupado Uma mulher ocupada Então quer dizer Que muita gente Espera muito de você E muita gente Precisa falar com você E isso acaba gerando Uma transferência De responsabilidades Absalão Estava com ódio No coração E o Davi Não faz nada Porque ele está ocupado O Absalão Está com revolta Justa E o Davi Não senta Não almoça Não janta Não abraça Não senta na beira da cama Não faz nada Ele transfere A responsabilidade De apaziguar O coração de Absalão Para os filhos Depois você lê Com calma lá o texto Que aí o Davi fala Não faz uma festa Chama os irmãos E tal Conversa entre vocês Ele transfere Responsabilidades Por exemplo Davi é um cara Que transfere A responsabilidade De imprimir As emoções corretas No filho Para o sogro Por exemplo Não sei se você sabe Mais ou menos Sogro Porque o Absalão Quando ele vai morar Por três anos Fora Ele vai morar Com O seu Avô O pai Não O Aitofel Que é o pai Da Betseba Que é a mãe dele Então veja Ele morando Com o avô Esse avô Que na verdade É um É Pai Eu acho que ele é avô Da Betseba Tem que fazer essa conta aí Mas esse cara Não gostava de Davi Vem o conselho De Aitofel Na Bíblia Qual que é Ele não ia com a cara De Davi Por quê? Porque esse cara Tem uma filha Que era casada Honrada E o Davi foi lá Matou o marido dela Tomou ela Envergonhou ela O nome dela Ela teve um aborto Esse cara Não gosta do Davi O Davi é o rei É o cara Tudo mais O Aitofel Não vai muito Com a cara do Davi E aí O Absalão Vai morar com o Aitofel Aí quando chegou lá O cara Enche a cabeça Do garoto E o Davi Tá deixando E o Davi Tá transferindo Responsabilidades Que pra mim São Intransferíveis Depois ele transfere A responsabilidade De marcar um reencontro Pra Joabe Ele fala pro Joabe Não vai lá Então busca ele E tal O que custava pro Davi Tirar metade de um dia E falar assim Não eu vou lá ver Onde ele tá morando Eu vou lá ver O que ele tá fazendo Eu vou lá ver Como é que ele tá E eu Eu tive um pai Com muitos defeitos Mas ele tinha amor E eu me lembro De um dia Que eu trabalhei Eu pedi as contas Numa gráfica Porque não dava tempo De congregar Eu era novo convertido E eu preferi ficar na igreja Porque eu sou um cara Que não ia dar certo Se eu ficasse Igual esses crentes De hoje em dia Que só vem num culto Por semana Uma cada quinze dias Eu falei Não Pra mim eu tenho que estar Na igreja Senão não vai dar certo E aí eu pedi as contas Eu imprimia o jornal Pra ficar pronto Na banca No outro dia E aí eu saia Do serviço Era sete da manhã E ficava das sete da manhã Até onze e meia da noite Aí eu conseguia congregar Aí eu A firma pagava um hotel Um restaurante Daí eu sozinho na cidade Uma cidade chamada Pereira Barreto E aí Eu ficava lá E eu imprimia o jornal Pra seis cidades E aí Um dia eu tava Dormindo lá no hotel Umas dez da manhã Eu chegava Sete e meia no hotel Tomava café E capotava E acordava Duas da tarde Pra almoçar A noite Eu ia pro culto E depois ia pra trabalhar de novo E aí eu Umas dez da manhã Quase derrubando a porta Do meu quarto Que eu virei a noite trabalhando Aí eu abri a porta Meu pai Aí eu falei Oxe Aconteceu alguma coisa Porque era muito fora de mão Pra ir pra lá Eu tinha que tomar dois ônibus Descer numa cidade Ficar esperando três horas Pegar outro ônibus Até chegar nessa cidade Aí eu falei pro meu pai Abri a porta Eu de pijama E tal Eu falei Ué pai Tudo bem? Bensa e tal A gente costuma beijar a mão E o rosto Aí ele falou assim Não Não tá acontecendo nada Meu filho tá trabalhando Em outra cidade Fazia um mês ou dois isso E eu não vou vir aqui De surpresa ver Claro que eu vou vir Eu vim aqui Ficar Almoçar Ficar o tempo aqui Com você ver como é que é Onde você tá ficando Onde você trabalha Como é que tá funcionando Às vezes A gente tem que fazer isso E o Davi não fazia Ele transferia a responsabilidade Quando ele precisou Reencontrar o filho Foi o Joabe Que foi atrás Para quem você tem transferido A responsabilidade Para a TV Para o Netflix Para o avô Para a avó Para o vizinho Para a escola Para a igreja Para os amigos Para o pastor Para quem? Para o Youtube Essa responsabilidade Essa responsabilidade É intransferível Escutem vocês Que eu tô apresentando Bebezinho agora Se liga Essa responsabilidade É intransferível É sua Não é de mais ninguém De que adianta Ganhar o mundo inteiro E perder a alma Dos seus filhos De que adianta Ganhar um carro De 300 mil reais Mas tem uma filha perdida Segundo Não basta derrubar gigantes É preciso confrontar os filhos Não basta derrubar gigantes Davi enfrentava gigantes Davi derrubava gigantes Davi enfrentava leões Davi enfrentava ursos Davi dominava reinos Davi era temido Mas não tinha coragem De confrontar Minon Que que é isso menino Onde você tá com a cabeça Você tá louco Que você tá sentindo Esse desejo Pela sua irmã Não pode Ou Não confrontava Absalão Absalão Que que é isso Você não pode matar seu irmão Você não pode sentir Essa vontade Ele errou É um erro dele Você não pode cobrir O erro dele com o maior Ele estuprou E você vai lá e mata Qual é o pior? Mas existem muitos pais assim Grandes nos negócios Nos empregos No ministério Vitoriosos nos empreendimentos Reconhecidos Derrubadores de gigantes Mas incapazes de lidar com os pequenos Em casa Pode ser cansaço Pode ser agenda Mas também pode ser culpa Pastor Como assim culpa? É o Davi Aprontou uma lambança Lá atrás A gente começou a ler Do capítulo 13 Volta duas páginas Pra você ver Davi aprontou Uma lambança Lá atrás Um adultério Tudo bem Ele se arrependeu Deus perdoou Não tô com dúvida Sobre isso Não é esse o problema Mas não dá pra entender Como um pai Não consegue olhar No fundo dos olhos Dos filhos A não ser que seja Por culpa E talvez isso Criou uma barreira Entre Davi e seus filhos Satanás pode ter soprado assim Quem é você? Olha pras suas inclinações Olha pros seus pecados Você vai Quem é você pra falar mal Do Aminon? Você fez pior Você não tem autoridade Pra falar de sexo Com seu filho Você não tem autoridade Pra falar de morte Com Absalão Você não tem autoridade Pra falar nada Depois do que aconteceu E talvez Aqui ouvindo essa mensagem Tem alguém que carrega Uma carga pesada de culpa Pelo que aprontou no passado E você é culpado Ou culpada Tudo bem Deus perdoou Ok Mas você errou Talvez aqui Tem pessoas que já adulteraram Já tiveram amantes Casos Casos Ou coisas menos morais Do que essas Já não geriram bem os recursos Faliram Perderam a casa Os bens Faliu Aí você se arrependeu Deus perdoou Você tá lutando agora Aí vem o diabo E começa a colocar Na sua cabeça Que você não tem autoridade Pra olhar nos olhos Dos seus filhos Aí vem o diabo E começa a colocar na tua cabeça Que você não tem moral Pra olhar nos olhos Da tua mulher Do teu marido Do teu filho Da tua filha Presta atenção numa coisa Não aceite esta mentira De Satanás Você errou? Deus te perdoou? Então você está perdoado Perdoado Não tem nem terrorismo teológico Sabe que antigamente Não sei se tinha Essa pregação aqui Mas antigamente Os pastores falavam o seguinte Irmão No último dia Vai abrir uma tela Na sua frente E todos os seus pecados Vão passar Vocês ouviram essa ou não? Não vai ter tela nenhuma Pecados perdoados São pecados resolvidos Pecados perdoados São pecados que Deus Faz questão de esquecer A Bíblia diz que Deus Pega esses pecados resolvidos E lança no mar E deles não se lembra mais Acabou! Você pode falar com o seu filho Você pode falar com a sua filha Sim! Em nome de Jesus Mas ninguém falou isso pro Davi Ninguém falou isso pro Davi Então seja capaz de dizer Eu errei Eu falhei Eu já fracassei Filho Eu já fracassei E por isso eu quero aconselhar você A não fazer essas coisas Livre-se da culpa Não deixe o diabo Ganhar essa de você Não deixe E eu estou sendo voz de Deus Pra tua vida Não deixe Davi não conseguia ser pai Olhando nos olhos Por isso ele não confrontou Aminon Por isso ele não consolou Tamar Por isso ele não apazigou O coração de Absalão Por isso ele não respondeu Absalão Por isso ele não procurou Absalão Cinco minutos Dez minutos De distância E o que gerou no coração de Absalão? Ódio Ódio em relação a Tamar Porque a Tamar era irmã dele Veja A palavra Tamar É a palavra pra Tâmara Na Bíblia Tâmara é uma frutinha doce É uma delícia Todo mundo lá em Israel É a fruta de Israel É Tâmara Todo mundo gosta Todo mundo E tal E é essa menina Que foi estuprada É essa menina Que foi estuprada No exílio Quando Absalão Ficou morando Três anos aqui Dois ali Ele teve filhos E o nome da primeira filha dele Ele colocou Tamar Veja A mágoa Que ele tava Ele colocou o nome Da irmã Estuprada A ideia é a seguinte Essa É a minha Tamar Vão ver Quem vai mexer com ela Porque na minha Não vai acontecer Igual aconteceu Na do meu pai Não Eu não vou Perpetuar o erro Do meu pai É assim que ele coloca O nome da menina A palavra Tamar Significa palmeirazinha Uma É a árvore Que dá A Tamar Esse nome Que ele coloca Na menina No capítulo 14 Versículo 27 Quer ver? 14 27 Nasceram Absalão Três filhos E uma filha O nome da filha Era Tamar E essa Era uma mulher Formosa À vista Essa É uma declaração De decepção Na minha opinião Ódio em relação A Amnon Ódio em relação Ao desprezo Ele chega a dizer assim Depende da versão de bíblia Que você tem Ele chega e diz assim Fala pro meu pai Que ele me mata Mas ele tem que ver meu rosto Eu não aguento mais Os filhos Esperam De nós Os nossos filhos Esperam De nós Filhos gostam De verdade Olho no olho De toque Os filhos Gostam de ver Pai e mãe De verdade Esperam Um pai E uma mãe Sinceros Que o amem E que falem a verdade E o Davi não ofereceu isso E o Absalão sentia tudo isso Ódio pelos pecados passados do pai Quando Absalão cresce E se torna rei em Hebron Quem ele convida como conselheiro principal Ele usurpa o trono É declarado rei O Davi foge Acho que foi quinta passada Retrasada que eu falei sobre isso O Davi foge E quem ele coloca como conselheiro principal? A Itofel O pai de Betseba Quer dizer Ódio dos amigos do pai E ele busca os inimigos do pai como conselheiro Isso está mostrando uma dor Está evidente que tem um problema Ele manda tocar fogo na lavoura do Joab Ele tinha raiva do Joab Porque o Joab tinha mais Davi do que ele E para liderar o exército Quando ele vira rei por um pouquinho de tempo Ele convida um cara chamado Amassa E Amassa é um desafeto de Joab Veja que tudo tem a ver com as emoções de Absalão Então ouça isso A tragédia de Davi e Absalão Deveria nos ensinar muitas coisas E pode nos ensinar E terceiro O que nos salva De tragédias familiares É a conversão entre pais e filhos E esse é o texto dessa manhã Que antes do grande e terrível dia do Senhor A Bíblia diz que o Senhor vai converter Coração de pais aos filhos Não adianta dar a eles nomes de santos Nomes bonitos Não adianta apenas orar Ou apresentar na igreja Você tem que se converter a eles Parafraseando a história aqui de Malaquias capítulo 4 Diz assim Ele converterá o coração dos pais aos filhos E o coração dos filhos aos pais Para que eu não venha e fira a terra com maldição Pais que se converteram aos filhos Não adianta só apresentar Não adianta só orar Você tem que se converter a eles Para que a terra não seja ferida com maldição E pais convertidos aos filhos Não transferem responsabilidades A responsabilidade é minha Não é de mais ninguém A responsabilidade é sua Não é de mais ninguém Pais convertidos aos filhos Não minimizam o poder da amargura Das dores Quando acontecem As pais convertidos Não brincam com o ódio Entre filhos E o Davi está lá de braços cruzados Sendo rei E aplaudido E coroado E os filhos se engalfinhando E um estuprando o outro E um matando o outro E essa é a casa de Davi E o que é que eu te diga? Davi era muito melhor do que eu Em vários aspectos Mas Amnon estuprou Tamar Debaixo do bigode de Davi Tamar foi morar com Absalão E o Davi não visitou Absalão matou Amnon E o Davi não comentou Salomão matou Adonias Tem outro também O mais velho de todos É o Adonias E o Salomão matou Adonias Adonias era um cara Que tinha inveja de tudo E odiava todo mundo E só pensava em assumir O trono do pai E fez uma festa Sem convidar ninguém E se declarou rei Sem que Davi soubesse Essa é a casa de Davi Meu Deus Se isso acontece na casa de Davi O que pode acontecer na minha? Se isso acontece na casa de Davi O que pode acontecer na sua? Pais convertidos aos filhos Levam os filhos a sério Cuide do seu filho enquanto é tempo Cuide da sua filha enquanto é tempo Pais convertidos aos filhos Não agem apenas emocionalmente Tem hora que dá raiva Tem hora que dá vontade de matar Só quem é pai e mãe Sabe que é verdade o que eu estou falando Dá ou não dá? Dá Pastor mata, dá Não pastor miseria Porque o senhor está de colo Hora que você vai ver Daqui a pouco você vai ver Tem hora que dá vontade De esganar a pessoa Não estou dizendo que tem que fazer isso Mas que dá vontade Só que por outro lado Não falar nada Não fazer nada Não tocar no assunto Não sentar numa mesa Não corrigir Usar a vara Igual a Bíblia diz Usar a correção Abraçar Beijar Dar um tempo de vez em quando Voltar Ela faz parte Da criação E um dia Nós estaremos diante de Deus Para dar conta Sobre dos nossos Filhos O texto que nós Lemos hoje É o último texto Do Antigo Testamento E o último texto Do Antigo Testamento Diz Que Deus Enviando o profeta Elias Que se cumpre No nascimento De João Batista Só abre Lucas capítulo 1 Lá está escrito Exatamente esse texto Em Lucas capítulo 1 Que com a chegada Do evangelho O senhor converterá O coração dos pais Aos filhos E converterá O coração dos filhos Aos pais Para que ele não Venha ferir a terra Com maldição Se você Quer que a sua terra Seja livre de maldição Se você Homem ou mulher Que está ouvindo Essa mensagem Quer que a sua casa Seja livre de maldição Comece a orar Sobre conversão Entre pais e filhos Pastor Mas eu sou o pai Eu sou a mãe Ele que está errado Comece a orar A respeito De conversão Entre pais E filhos O texto não diz Que ele vai converter O coração dos filhos Para os pais O texto diz Que vai converter O coração dos pais Aos filhos E o coração dos filhos Também aos pais Eu gostaria Depois dessa mensagem Orar junto com você Curva sua cabeça